Música Olá torcedor alvinegro, mais um vídeo aqui no canal Ceará de Glórias de pré-jogo Chega mais para as informações sobre o mais querido Alvinegros, a gente vai falar bastante do jogo do Vozão de hoje à noite O mais querido tem o Botafogo da Paraíba pela frente E busca voltar a vencer na Copa do Nordeste E encaminhar sua classificação para a próxima fase da competição Todos os detalhes desse jogo você vai saber aqui agora Dito isso, deixe o seu like no vídeo que ajuda bastante o canal Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo Temos vídeos quase todo dia do mais querido por aqui E bora para o vídeo Alvinegros, a gente começa esse vídeo de hoje já falando da preparação do Ceará Para esse compromisso de logo mais Após empate no último jogo, depois do clássico rei da última rodada O Ceará se reapresentou no início da semana para as atividades visando esse compromisso de hoje Até o dia do jogo, o elenco do mais querido torcedor teve três dias de treinamentos Ontem, quarta-feira pela manhã, finalizou a sua preparação ainda em solo cearense com o treino a pronto Logo depois, a delegação Alvinegros seguiu viagem no início da tarde Após conexão em Salvador, o Ceará desembarcou em João Pessoa Onde ficou em período de concentração Torcedor, esse encontro de hoje é sempre um duelo equilibrado no histórico dos confrontos As equipes já se enfrentaram 23 vezes, com oito vitórias para cada e sete empates Inclusive, torcedor, na última temporada o duelo acabou empatado na Arena Castelão Botafogo, da Paraíba e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h No estádio Almeidão, em João Pessoa O jogo terá transmissão do Noderte FC Mas diga aqui nos comentários qual o seu pra cá para esse jogo de hoje, torcedor Diga aí o seu palpite, caso você acerte, ele irá aparecer no próximo vídeo de pré-jogo como esse Comente A próxima informação, torcedor, desse vídeo de hoje Vamos falar aqui da possível escalação para hoje Das baixas e retornos para esse compromisso de logo mais à noite O treinador Guto Ferreira aqui deve manter torcedor força máxima para encarar o belo No clássico rei da última rodada, o treinador contou pela primeira vez com os principais reforços E os destaques da temporada passada, como o Vina e o Steve Mendonça E deve dar continuidade nesse compromisso de hoje O Alvinegro tem algumas baixas e retornos para hoje, torcedor Os retornos ficam por conta do goleiro João Ricardo, o lateral Kelvin e o volante Pedro Narese Que treinaram normalmente e são opções para o treinador Guto Ferreira Já as baixas, torcedor, serão dos atletas Kraus, Willi Oliveira e Kreber O zagueiro Kraus testou positivo e está assintomático e não viajou e irá cumprir o protocolo da CBF Desejamos a ele, torcedor, uma boa recuperação Já o volante Willi Oliveira e o Krebão deu teste inconclusivo Fizeram um reteste e aguardam agora o resultado que será divulgado em breve Com isso, esses jogadores não viajaram e viraram baixas para esse compromisso diante do Botafogo da Paraíba Guto, no entanto, deve manter torcedor quase o mesmo time que enfrentou o Fortaleza na última rodada Então, Alvinegros, o provável time titular de hoje será com Richard, Eduardo, Luiz Otávio, Grabiel Lacerda e Bruno Pacheco Fernando Sobral, Fabinho, Vina, Steve Mendonça, Saulo Mineiro e Jael Ressaltando o torcedor que o treinador tem algumas opções Na zaga, ele tem Grabiel Lacerda, o Jordan, que podem jogar ali no lugar do Kraus E no ataque, ele tem o Felipe Viseu, que disputa aí com o Jael essa titularidade para hoje Na lateral direita, ele tem o lateral Grabiel Dias e pode estrear no lugar do lateral Eduardo Mas diga aqui nos comentários qual seria a sua escalação para esse compromisso de logo mais à noite Vamos falar de arbitragem? A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou o torcedor a escalação de arbitragem e o trio será alagoano Rafael Carlos Salgueiro Lima será o árbitro principal, auxiliado por Juan Luiz de Barro Silva e Ana Paula dos Santos Rafael foi o árbitro também do primeiro jogo da final da última Copa do Nordeste Na ocasião, o Ceará venceu o Bahia por 3x1 Esta foi a última partida do Vozão apitada pelo alagoano de 29 anos Juan Luiz e Ana Paula, por sua vez, farão suas estreias em jogos do mais querido Quem falou com a gente em coletiva foi o atacante Saulo Mineiro No clássico, o atacante teve um parceiro novo, que foi o Mendonça E o Saulo avaliou como foi essa parceria e não faltaram elogios para o companheiro de ataque Além disso, o atacante destacou que o Vozão tem que buscar vencer nesse jogo de hoje Confira Então, tem uma semana, praticamente, que a gente vem trabalhando junto Ele é um cara sensacional, tanto no futebol como fora de campo Então, a característica dele é muito boa É um jogador muito rápido, um jogador muito inteligente, muita técnica Então, acredito que vai ajudar muito Na minha característica, é muito bom um jogador assim Que é rápido, que é inteligente Então, isso ajuda bastante Foi muito bom jogar com ele Espero trabalhar, eu vou trabalhar no dia a dia para que a gente possa ter mais sequência E quanto mais jogos a gente jogar, melhor Então, o nosso objetivo no campeonato é esse, sempre vencer A gente está trabalhando para isso, desde o início da temporada A gente sabe que a gente vai pegar uma forte equipe Que tem jogadores experientes Então, é uma forte equipe E a gente tem que trabalhar de acordo com a equipe dele essa semana Para que a gente possa sair de lá, voltar para a capital com os três pontos O volante Fabinho foi o outro jogador do Vozão Que deu sua palavra antes da partida de hoje Confira aí o que ele diz O Ceará, todas as vezes que nós entramos em campo Independente da competição O nosso pensamento é sempre buscar as primeiras colocações Sempre estar colocando o Ceará em primeiro É uma competição que nos dá uma condição De buscarmos o nosso primeiro lugar O primeiro objetivo Agora, vai ser fácil? Não Nós temos adversários também que brigam e entram com o mesmo pensamento Mas nós sabemos a importância de terminarmos De classificarmos em primeiro lugar Então, o nosso compromisso vai ser sempre com a vitória Vamos entrar em todos os jogos Buscando sempre deixar o Ceará na melhor colocação possível Alvinegro, giro de notícias rápidas do Vozão aqui para vocês Anunciado em definitivo na última quinta-feira, dia 18 O meio atacante Lima, de 24 anos Teve o seu nome publicado no BID E está apto para vestir a camisa do Ceará Mas nos próximos jogos Nesse de hoje, ele ainda segue de fora O atleta irá para a quarta temporada Defendendo o Alvinegro de Porangabuçu Na última temporada, foram 45 partidas disputadas pelo Ceará E nove gols marcados Cara nova em Porangabuçu O Vozão oficializa a contratação do zagueiro Messias Na noite de quarta-feira, dia 24 O Ceará anunciou sua 13ª contratação para a temporada 2021 Trata-se do zagueiro Messias, ex-américa mineiro Que assinou com o vovô até o final de 2023 Como a gente antecipou essa informação, Alvinegro No último vídeo aqui do canal O zagueiro chega em definitivo Para vestir a camisa do Vozão Messias vem para disputar titularidade Ao lado de Luiz Otávio E na minha opinião, torcedor, ele será o titular Isso porque o Thiago deve deixar o Ceará para o Japão Revelado pelo América Mineiro Messias vive sua melhor temporada em 2020 Defendendo as cores do coelho Sob o comando de Lisca O zagueiro de 26 anos Disputou 46 partidas E marcou 3 gols É certo pela Copa do Brasil Torcedor, Messias está apto Para jogar todas as competições Do calendário do Vozão A outra informação é que o brasileirão da Série A 2021 Terá limite para trocar de treinadores Em resumo, cada clube só pode demitir técnico uma vez E cada treinador só pode pedir demissão uma vez Quem pedir a segunda não pode mais treinar na mesma competição Isso vale apenas para o Campeonato Brasileiro da Série A Que começa no dia 29 de maio e termina em 5 de dezembro Caso uma equipe demita o treinador pela segunda vez Ela só poderá efetivar no cargo um outro profissional Que já seja funcionário do clube Com no mínimo 6 meses de casa Por exemplo, um treinador das categorias de base Então está aí, torcedor, a informação da CBF Trazendo essa nova regra para o Campeonato Brasileiro da Série A A CBF também divulgou a tabela da primeira rodada do Brasileirão O Vozão, torcedor, inicia sua jornada Na competição nacional diante do Grêmio na Arena Castelão Então é isso, torcedor Chegamos ao final de mais um vídeo de pré-jogo Por aqui, desejando sempre boa sorte ao mais querido Nesse jogo de hoje Que a gente possa fazer uma grande partida Diante do Botafogo da Paraíba Alvinegros nos apoie deixando o seu gostei E se não for inscrito ainda aqui no canal Inscreva-se para não perder nenhum conteúdo sobre o Vozão Ative o sininho e se puder nos apoie nos links da descrição Obrigado por assistir até aqui Até mais e falou!